Bicicleta é legal. Eu gosto de andar de bicicleta. Mas talvez não tem, mano. Tá bom. Meus pais compraram duas calóis rodouros e eles não andam. Pra mim em São Paulo é foda andar de bicicleta, né? Andar em São Paulo é pedir pra morrer, cara. Meu pai que tomava rádio. Tá louco pra tomar rádio. E aí minha mãe que aprendeu é dirigir a moto também, né? Tinha uma época quando eu morava na praia e eu queria comprar uma virago. Tá da hora também. E aí eles compraram a primeira bicicleta pra minha mãe aprender a andar. E pra meu pai desenferrujar, você acha que os dois pegam a bicicleta? Pega nada. Nada. Na dó, né? Ou seja, eles não pegam as bicicletas, como não pegaram a mãe da bicicleta, eles não tiraram a carta de moto. E aí meu pai ficou só namorando os anúncios. Tá bom, gente. Tá ondito. Tá sentindo o pó? Legal que você vai no maior pó. O caralho, eu tô 80 na terra. Eu vou andando caminho, esqueço de olhar pra parte. A mãe do Gil não gosta de ir onde eu atrás dela. Isso é da Colávio, isso é da Monde. Isso é tão lindo. Aqui é legal que tem uma coisa que divide, né? Mas as duas partes dão no mesmo lugar. Olha que vista chata. Se não me engano, tá vendo? Ali em cima, ali, aquela costa, sabe? É lá. Se não me engano, é ali.